Hoje é essa unidade 3605, que é localizada no Post Design Tower, que fica em Sunny Isles Beach, Florida, endereço 18555 Collins Avenue. Essa, eu posso dizer, que talvez seja uma das melhores unidades não só do prédio, mas também de Sunny Isles, porque ela tem a vista diretamente do mar e ela fica acima do prédio vizinho, que é mais antigo. Esse prédio aqui tem duas características interessantes, uma é essa piscina que você está vendo, é uma jacuzzi, piscina. Você aqui também tem o jardim de inverno, as vistas aqui espetaculares, você tem a vista aqui do norte, Folau de Deus, ali você consegue ver um pouquinho do cassino, que é um prédio em forma de guitarra, o Hard Rock Cassino, um dos maiores cassinos dos Estados Unidos e o maior da Flórida. Aqui você tem uma churrasqueira que já vem com um apartamento e o jardim de inverno. Esse apartamento aqui tem na faixa de 400 metros quadrados de área total, em torno de 350 metros quadrados de área interna, já vem completamente imobiliado. Tudo que você está vendo aqui foi profissionalmente decorado, em torno de um milhão de dólares de acabamento. Ali você tem uma garagem para os dois carros. O poste é conhecido internacionalmente por você vir aqui e você estacionar o seu carro diretamente aqui na garagem. A cozinha aqui, estilo americano, toda completamente aberta. Isso aqui tem três quartos, quatro banheiros. Isso aqui é a área de serviço. Você tem dois ar-condicionados. Isso aqui tem um banheiro completo, essa área de serviço. Aqui você tem a vista. Isso aqui vai ser de leilão. Atualmente está listado por 8.9 milhões. Mas eu acredito que talvez venda a partir de 3 milhões em diante. Aqui você pode me ligar, porque eu passo as regras de como funciona o leilão. Tudo maravilhoso. Isso aqui eles fizeram um estilo como se tivesse duas Switch Master e um quarto de hóspede. São basicamente três quartos. Tudo maravilhoso aqui. Aqui você tem um... Você aperta aqui, você tem a vista clara. Todos os apartamentos aqui, ele tem essas cortinas que são automáticas, elétricas. Ali você tem a vista aí do Armani, um prédio novo que está sendo construído. Caso você não conheça a Sun Isles, é uma das localidades que fica entre 30 minutos do aeroporto de Miami e 25 minutos do aeroporto de Fort Lauderdale. Você está perto do Shopping da Aventura, você está perto do Shopping Borrabo. É talvez o lugar dos Estados Unidos que mais prédios de luxo você tem na beira da praia. Uma quantidade aí de uns 20 a 30 prédios novos, que foram construídos nos últimos 20 anos. Um quarto de alto luxo, de nome, com Trump, Witch Scout, Armani, Aqualina, Muse. E para encerrar, eu estou mostrando aqui o último quarto, que também ele fez como se fosse um estilo de Sweet Master, de quarto de casal. O outro é bem maior, mas isso aqui também pode ser utilizado. Ele está maravilhoso, essa vista. Impressionante. Você vê daqui do apartamento o mar, a Entre Coastal. Uma das melhores oportunidades, literalmente. Porque se não vender por um preço acima, ele comprou na planta esse apartamento por 6.7 milhões e gastou 1 milhão de acabamento. Então aqui, por exemplo, é uma garagem, para você ver a garagem.